Eita, tô enrolado com fone, imagina. Bom dia, galera. É Alton Bezerra com mais um vídeo para o Portal Clique H. Começando mais um dia cedo aí, são 4 e 7 da manhã e eu aqui levantar para fazer vídeo. Vamos lá, bacana, legal. Esse vídeo aqui é diferente. Esse vídeo aqui é uma apresentação de serviço, tá? Eu já tô devendo isso aqui um tempinho para o pessoal aí. E eu lembro que se você for meu cliente, se você tiver na minha lista de e-mail que eu mando, conteúdo toda semana. Antes de ontem eu mandei um e-mail com uma dica rápida. Eu falei, galera, vídeo é a tendência para 2015, tá? Então eu falei, vou entrar na onda, né? Se eu falei, vou ter que mostrar também agora, né? Então toda apresentação de produto, de serviço que eu for fazer vai ser agora vídeo. Pega o link e manda para o pessoal ver. Fica muito mais fácil, muito mais consumível. Até mesmo, ó, no celular, tá bom? Essa aí é a vantagem do vídeo. Vamos lá. Primeira apresentação do ano vai ser do novo serviço de Facebook, tá? Fiz um PPT rápido aqui. Não vai demorar muito, não. Vamos lá. Toma o F5. Vamos que vamos. Facebook. O que é feito, tá? Como vai ser gerido uma campanha de Facebook? Gerenciamento de página e anúncio. Resumidamente, você foca em três palavras. Agendamento, acompanhamento e criação, tá? Criação de peça gráfica para anúncio, se você for fazer anúncio, tá bom? Então, agendamento de todas as postagens para o mês subsequente. O que é que aconteceu? Com as sete páginas que hoje eu administro, desde o ano letralizado, no ano passado eu tive uma experiência. Tem dia bom para a postagem e tem dia ruim e tem dia horrível, tá? O Facebook tem uns dois meses, mais ou menos, ele fez o seguinte. Ele abriu, ele deu uma oportunidade. Então, o que? Você fazer um agendamento de postagem. Na verdade, ele deu com a mão e puxou para a outra. Daqui a pouco eu vou explicar isso melhor. Tá? Então, toda postagem agora, ela é agendada, tá? Exemplo, hoje é dia 30 de um mês. Eu vou pegar e vou agendar tudo para o mês seguinte, tá? Então, duas postagens por semana, dois vezes quatro, oito, tá? Tá agendado já. E aí depois, número dois, acompanhamento das interações. Aí sim, já o trabalho é mais dia a dia. A cada 12 horas, manhã e tarde, tá bom? Muito importante. Isso aqui, mas para que é isso aqui? Isso aqui permite que se saibam os melhores horários, tá? Na verdade, o mês 1, duas semanas, quatro semanas, vai ser teste. Olha só, vamos ver qual é o melhor horário para postagem, tá? E aí, a gente vai ajustando isso pouco a pouco. Para não deixar cair o teu adhank, né? Que é aquela pontuação que o Facebook dá para cada página e tal. Tá bom? Tem uma pontuação também. Três, criação de peça para anúncio, tá? E definição de dado demográfico. Não faz anúncio, não faz página para pessoa errada, tá? Para que que eu vou fazer uma página de peruca para... Homem careta, sei lá, deixa eu inverter. Fazer uma página de sapato, né? Sapato masculino para um bebê, por exemplo, tá? Você definir o nome disso é persona, tá? Persona. Qual é o teu nicho de atuação? É X. Então, traça um anúncio, traça uma página para X. Ou Y, ou Z, ou por aí vai. Tá bom? Do valor investido, tá? Que eu vou falar só no final. 30% vai voltar como crédito para o teu anúncio, tá? Esse valor eu já defini e ele vai ser igual se o cliente for do Rio, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, do Iapota ou Chuí. Não importa, tá? Tem muita gente aqui que faz orçamento com base em volume. Não. Para mim, cara, ou trabalha o mesmo, o cliente é como se fosse o mesmo. Não faz a mínima diferença se é para a padaria do seu José ou para a Coca-Cola, tá? Tem um outro tipo de cobrança que é a cobrança por, cobrança por, ah, meu Deus, quando me dá eficiência, por rendimento. Mas isso eu não faço ainda, não. Mas eu não acho muito justo, não. Agora, presta atenção aqui, ó. Desde o dia 3 de setembro do ano passado, o Facebook, ele limitou o alcance orgânico, tá? O alcance da postagem orgânica. Na prática, o que ele quis foi, olha só, vamos postar o bolso, vamos fazer anúncio. Isso ali, ele forçou que se faça anúncio agora, tá? A postagem orgânica, se você não sabe, o alcance orgânico, se você não sabe, é aquele alcance que vai sem pagar, tá? Que você, aquele número de usuários que você consegue alcançar com a postagem na tua fanpage sem pagar. Antigamente batia 16, 20%. Hoje não passa de 3, tá bom? Então, vídeo demonstrativo. Esse link aqui vai estar na descrição do vídeo, tá? Eu fiz um vídeo para uma turma online que eu tenho de Facebook, eu tenho curso de Facebook corporativo. E alguns alunos, após fazerem a turma, a aula, pô, eu estou com dificuldade aqui, eu estou pagando muito caro no meu alunço, sabe? Estava pagando 60 centavos, caríssimo, muito caro. Falei, cara, você deve estar fazendo a campanha errada. Eu fiz esse vídeo aqui e acabou que no fim das contas a gente conseguiu chegar no modelo de campanha, onde, se você tiver um produto ou um serviço de margem líquida de lucro, 100 reais, dá para a gente converter esse 100 reais em 3.900, com uma campanha de 2, 3 semanas, tá? De repente até um dia só, tá bom? Varia muito de tráfego isso. Então, esse link vai estar embaixo aqui do vídeo, tá? Não precisa gravar esse negócio grandão, não. Então, assiste, é bom você saber que dá para ter um resultado bacana, interessante. E se você não sabe o que é o Facebook Ads, nada mais são do que os anúncios no Facebook. Ou seja, aquelas coisinhas que aparecem aqui na lateral direita, tá? Aqueles anúncios, e eles são orientados, tá? A gente chama de anúncio segmentado. Todo anúncio que você vê no teu perfil do Facebook, esse anúncio, ele tem alguma coisa a ver com alguma coisa que você postou, deu like, compartilhou, comentou, disse que recebeu, pesquisou, enfim. É isso. O Facebook, ele vasculha o perfil da pessoa para entender o interesse pessoal dela. Muito subjetivo isso. E ele pega o anúncio correspondente e joga para ela ver, tá? Joga com uma frequência. Uma, dois, três, quatro vezes, também não é mil vezes. O anúncio cansa, tá bom? Então, isso aqui é só para você ver que o anúncio, ele tem realmente, ele vai para o lugar certo. Ele é uma carta, uma carta endereçada para o lugar certo. Uma outra coisa importante é que o anúncio, ele pode aparecer também em mobile. E aqui eu faço um pequeno parêntese. Olha essa informação de cima aí. Mais de 60% da busca no Facebook hoje é feita, adivinha de onde? Celular. Celular, tablet, tá? Independente do sistema operacional. Se é Android, iOS, se é Windows Phone, não importa, tá? Já passou da metade. A pessoa hoje está o dia todo colada no celular, tá? Ou no tablet, ou em conferência produtiva móvel. Então, preste atenção porque celular pode ser uma grande fonte de tráfego para o teu negócio aí. Então, o Facebook você deve, né? Pode e deve entender como fonte de tráfego, como conversão de tráfego em venda. Use o Facebook dessa forma. Claro, fazendo anúncio vai ajudar muito mais. E também no relacionamento. O Facebook vai ser uma ponte entre você e o teu cliente. Aqui eu vou fazer um outro... Dar uma outra dica rápida aqui, pontual. Existem... No Brasil, deve ter umas três ou quatro ferramentas dessas. São uns aplicativos que fazem o seguinte. Imagina que você tem uma fanpage do teu concorrente com, sei lá, 10 mil likes. Existem apps, aplicativos que permitem que você extraia... Você pegue os 10 mil e-mails daqueles 10 mil fãs que estão lá na página do teu concorrente. Tá, e aí? O que eu faço? Eu pego esses 10 mil e-mails e faço o... E faço o ponto do Facebook e mostre o meu anúncio para essas pessoas. Tá? Você vai mostrar o teu produto. Ok? Então, existe. São programas pagos, mas também não é tão caro assim. Se eu não me engano, eu toquei programa desse aí por 100 reais. Nossa, uma fortuna, né? Enfim, baratíssimo. Com... Se você for olhar o que ele te dá de retorno, o cara são 10 mil fãs de uma página de concorrente. Ou seja, já está interessado no teu mercado. Já é o teu próprio nicho. Então, você não tem que ficar peneirando, afunilando nada não. Você já achou. Extrai e faz anúncio só para esse público aí. Tá? Então, pensa nisso. Anúncio no Facebook. É importante. Principalmente, eu repito, depois do dia 3 de setembro do ano passado, 2014. O Facebook cortou essa historinha de alcance orgânico muito grande. Ele limitou a no máximo 3%. A gente sabe que motivo é financeiro, tá? Isso aqui não é caridade. Facebook, ele vive disso, vive de anúncio, vive de propaganda, né? Enfim, o mundo é capitalista. Páginas que gerenciam. Eu vou abrir aqui rapidinho para dar para vocês uma pequena noção. Abrir páginas em andamento. Vou demorar muito, não é? Porque o serviço está ficando muito longo já. Então, essa é a minha própria página. É uma. Eu tenho umas três páginas hoje. Nas minhas, perdão, especificamente, eu uso o Business Manager do Facebook. Acho que fica mais fácil. Tá bom? Essa página aqui é uma paginazinha nova, tá? Mas tem postagem dia sim, dia não. E fala especificamente sobre marketing digital. Tá bom? Nessa segunda página aqui, já é também uma página um pouquinho mais... Deve ter uns três meses aqui, mais ou menos. Já está mais movimentada, tá? Porque passou de 600 likes já. 85 alcance de post aqui. Isso aqui é uma meta importante. 85 post reach, tá? Nessa última semana. Um post teve esse alcance. O que, sendo orgânico, não pago, está bom demais. Isso aqui é uma página que eu tenho de um negócio live veneno, mas está parada, por enquanto. Chubirinha, PHP, é de um cliente que eu gerencio. É de um bar. Está bem movimentada. 3 mil e pouco. Cresce rápido, tá? Essa semana, 32 likes. Sem fazer anúncio aqui, tá bom? Alcanço orgânico de 58. Enfim. Tem até umas outras coisas. Aqui, em insights. People. Pessoas aqui, ó. Esse tipo de relatório, você vai receber a cada 15 dias, tá? Em geral, sexta-feira ou sábado. Que é o quê? Que tipo de público está acessando a tua página, tá? Esse aqui, eu vou te entregar isso aqui, tá? Aqui, você percebe claramente, ó, que o público de 25 a 30... Até porque é um bar, né? Eu não ia esperar, realmente, num bar que o público infantil fosse a maioria. Então, aqui, ó. Passou dos 18 até 34, você percebe que tem uma maioria, ó, de 25 a 34. Ou seja, você consegue, a partir desse dado, está só uma métrica. Olha só, o meu público não é o adolescente. Já é o cara mais... Mais pra frente, né? De repente, já tem curso superior, já tem carro, tá bom? Então, são tipos de... Dados importantes. Mais uma página aqui, espaço lounge, tá? É uma casa de festa aqui no Rio de Janeiro. Também está com um número interessante de likes aqui. Eu vou aqui em sites, ó. Deixa eu... Em people. Olha só que coisa interessante, ó. Aqui, eu já consigo ver que... O seguinte, ó. O público já aumentou aqui um pouco o público infantil. Teoricamente, porque chega... Teve um casamento. Aí, chega a sobrinha, a filha em casa. Ah, mãe, deixa eu ver a foto. Ah, tá no site e tal. Ou seja, gera um certo tráfego infantil também, tá? Dá pra ver que o público feminino aqui é majoritário, tá? Não tem nem o que... Até porque é uma casa de festa, em geral, quem decide, quem vai fazer escolha de print, detalhe, isso aí é sempre mulher que faz isso, tá? Então, é o tipo de relatório que você vai receber, tá? A visão geral, likes, o alcance, visita, as postagens e o quanto que essas postagens alcançaram. Ah, olha só. Cheguei num dado importante, ó. Aqui, ó. Eu consigo perceber o quê, ó. Que na madrugada não tem interação nenhuma aqui, ó. Com essa pompeja. Começou ali, tem nove da manhã. Nove da manhã até nove da noite, tá? E eu percebo claramente que tem, ó, uma maioria de interação. É, uma maioria de interação entre terça, terça, quarta e quinta, né? Aqui, mais ou menos. Em geral, eu tô evitando fazer postagem final de semana. A não ser que a página me mostre, olha só, vale a pena postar fim de semana. Caso contrário, é um tiro no pé, tá? Aqui, uma outra página que eu tenho, tá? Essa aqui tá até um pouco paradinha também. Tá bem movimentada, né? Três mil likes quase, mas... Isso aqui eu falava... Era uma página de consultoria e negócios, né? Falava muito de marketing, administração, marketing digital. Mas, enfim, tá meio paradinha, né? Não sei se eu vou retomá-la ou não. Uma última aqui, o hotel do Papai Noel. É um hotel em Penedo, tá? Também super badalada. É fácil que você crescer esse tipo de negócio aqui, tá? Se você ver em PIPO, ó, outra coisa, ó. Faixa etária. Eu consigo ver que faixa etária tá mais engajada aqui. Consigo ver, ó, quais os estados, ó. Rio de Janeiro, Rezende, São Paulo, Niterói. Resumidamente, aqui vai dar Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, tá? Eu não vou esperar realmente ver um grande volume de visita aqui. E quem mora, cara, em Goiás, não é um parro, em Mato Ceará, não é natural, tá? É uma cidade turística e, por isso, realmente, é a sociedade do entorno. Vamos voltar lá. Agora, tá terminando já o investimento. Agora, sim, a parte que você quer saber, né? Quanto custa um gerenciamento. E eu cheguei num valor adequado. O que eu fiz? O que eu imaginei? Vamos usar como base o salário mínimo, tá? Vai ser meio salário mínimo. Onde, lembra, R$ 7,88 o salário mínimo hoje no Rio de Janeiro. Se você, calcula metade, vai dar R$ 3,94. Lembra que desse valor que você vai pagar aqui, R$ 3,94, 30% aqui vai dar R$ 110, mais ou menos, vai voltar com um anúncio pra você. Assiste aquele vídeo lá de anúncio, naquela aula que eu te falei, mais ou menos, lá atrás. O link vai estar aqui embaixo. Onde eu te falei que dá pra converter R$ 100 em R$ 3.900. Cara, só com isso, você já viu o potencial que isso tem e o quanto isso pode voltar, tá? O quanto isso pode gerar de retorno. Então, resumidamente, esse valor que ele é mensal, caso você queira fazer um plano mais esticado, semestral, anual, dá pra mexer um pouquinho aqui. Pouquinho, não muita coisa, tá? Bônus, eu já vou te dar, ó. Mil cartões, tá? Se você tiver logotipo, beleza. Se não tiver, tá incluso a criação de logotipo, tá? Isso é um bônus que eu dou pra esses novos clientes. Pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado é pesquisar o teu concorrente e ver como é que tá a presença dele no Facebook, tá? E eu vou te entregar isso num relatório, em PDF. E vai ficar muito fácil você medir. Pô, meu cliente faz isso. Ele tem uma base de fãs assim, usando essa estratégia. Então, a gente pode começar a medir o que fazer e o que não fazer, tá? Essa pesquisa de mercado é tanto mostrando o que fazer, como o que não fazer, tá? Vou te dar também R$150,00 de crédito para gerenciamento de campanha no Google AdWords, tá? Ah, quero fazer anúncio no Google. Ok. Eu vou te dar R$150,00 de crédito pra gerenciar tua campanha. Você vai pagar teu anúncio e R$150,00 eu vou... Sim, só pra você ter uma ideia, com esse valor dá pra gerenciar uma campanha de mais ou menos R$450,00. Você vai pegar R$450,00, você vai pagar pro Google, não é pra mim isso. Eu vou gerenciar esse valor pra você. Detalhe, tá vendo esse asterisco aqui? Não é pegadinha, não. Nem letra bíblica, nem... É o seguinte, é intransferível, tá? Você não pode fazer, comprar isso aqui, tá? Ah, fechei o Facebook. Ah, sabe aquele meu crédito? Faça com meu primo. Não, não pode, tá? Esse crédito, ele é... Esse bônus aqui, ele é pessoal e intransferível, tá bom? E você vai ter acesso também a duas horas de consultoria online via Skype. É mais um bônus que eu dou aí. Bom, e agora o bônus matador. Esse aqui é o seguinte. Garantia incondicional. Caso você não seja satisfeito com 30 dias, todo o seu dinheiro é devolvido, tá? Fechando o contrato, hoje, dia 10, 70, é o dia 10 do mês subsequente. É o Tom, não gostei, devolve. E acabou o assunto, tá bom? Isso é garantia incondicional. Vamos voltar lá. Então, você vai pedir esse orçamento que eu te mostrei agora. Eu vou preencher. Você me manda o e-mail. É o Tom, me manda aquele orçamento pra mim, cara. Beleza, eu vou te mandar. Me pede por e-mail. É o TomPazia, arroba, gmail.com. Mas, era isso. Agora, eu vou pedir pra que você acesse, por favor. Vai no meu site, tá? Eltobraseira.com.br. Acessa o currículo, tá? Certificações, pra você saber o que eu já estudei. E artigos também. Eu vou dar uma acessada aqui, rapidinho. Aí está. Estava até aberto já. Olha só. Aqui no... Aqui, ó. Currículo, primeiro. Barra valores, tá? Os links vão estar aqui embaixo também. Vai estar lá. Currículo, link. Acessa, cara. Dá uma lida. Eu não vou ler aqui porque fica até chato, né? Mas, dá uma lida, tá? Saiba o que você está comprando e de quem. Isso é muito importante, tá bom? Certificações. O link vai estar aqui embaixo. Dá uma olhadinha, tá? Dá uma olhadinha especificamente aqui. Certificações de Marketing Digital e Google, tá? Especificamente nessas duas... Nesses dois links aqui. É só você clicar. Só dar um clique e ele vai abrir uma janelinha aqui no Facebook mesmo, tá bom? São certificações importantes que mostram credibilidade, tá? Aqui é lá do PMD Professional. E aqui é de uma agência indiana, a Seven Bowls, onde eu fiz também Marketing Digital. Então, isso é importante. Olha, tá? Dá uma olhada. E outra coisa, aqui no meu site tem um clube de busca aqui, né? O que você deseja. Só você descrever aqui, ó. Facebook e dar um Enter, tá? Tem alguns artigos aí que eu... Artigo, artigo, artigo... Tem três artigos aqui. É isso, tá? Esse aqui é um curso de Facebook. Dois cursos que eu estou montando, tá? Eu estou em fase de seleção de alunos. É um Facebook Express e outro Facebook Coaching. Então, conhece isso. Dá uma lidinha, porque é para saber o que você está comprando e de quem. Os links vão estar aqui embaixo. Eu vou dar uma resumida, tá? As minhas... O que eu sei fazer, resumidamente, é essa aí que está na tela, tá? É... Minha... Se eu tivesse que puxar uma especialidade, seria tráfego, tá? Consigo gerar tráfego para um site especificamente usando anúncios. Faço tráfego orgânico também. Só que o caso desse vídeo aqui é tráfego pago. Facebook Ads. Ok? Google AdWords. Facebook Expert. E Certified Trainer. E é isso. Dá uma lidinha lá que você vai entender. Muito obrigado. Meu contato é esse aí, ó. Curte a minha fanpage. Manda mensagem por lá. Facebook.com.br HB Marketing Digital. Acessa o canal. Quer dizer, você já está no canal. Esse vídeo está no canal, tá bom? Inscreve no canal. Facebook.com.br Youtube.com.br Clique H. Você já está no canal. Esse vídeo que você está vendo está no canal. O e-mail eu já falei, né? O site está aí embaixo. E é isso. Espero que você tenha gostado. Desculpa ter demorado tanto com esse vídeo. Enfim, fui falando. Falei, 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 falei. Mas é isso. Deixo um grande abraço. E entre em contato. Se você quiser fazer alguma coisa dentro do Facebook. É interessante. É uma mídia muito interessante. Tá? Que dá um retorno bem expressivo. Tá bom? É isso. Música Música